Bem-vindo ao canal Tecleigo. Nesse vídeo, você vai aprender a deixar o seu LG K11 Plus mais rápido. Toque em Ajustes e nos três pontinhos que ficam no canto superior direito, toque em Ver em Lista. Siga até o final das configurações e toque em Sobre o Telefone. Vá para Comum, Informações sobre o Software. Agora toque várias vezes na opção Número de Montagem. Se pedir sua senha, faça o desbloqueio. Em seguida aparecerá a mensagem Você é agora um desenvolvedor. Volte. Toque em Opções de Desenvolvedor e na caixa de aviso, marque a opção Não mostrar novamente. Toque em OK. Siga até Escala de Animação da Janela e selecione Animação Desligada. Faça isso também em Escala de Transição da Animação e Escala Durante a Animação. Volte. Agora é só reiniciar o seu smartphone e aproveitar a novidade. Para desativar esse procedimento, é só ir até as opções de Desenvolvedor, tocar no botão verde e reiniciar o aparelho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.